Fala galera querida! Hoje eu quero convidar vocês para conhecer um pouquinho melhor um cantinho da minha casa que eu gosto muito e que eu estou começando a organizar para tentar ser uma pessoa melhor, eu prometo, eu juro, que é o meu ateliê. Mas antes de começar a mostrar essas coisas todas para vocês, eu quero dizer que eu estou com uma lojinha no LX onde estou vendendo as coisas que eu estou me desapegando, algumas coisinhas que eu encontrei aqui pela casa que eu estou passando adiante e que toda a grana será revertida para ONG Teto. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, fique atento, fique ligado. Sejam bem-vindos ao meu ateliê, aqui tem um lado onde já está bonitinho e organizado que não condiz com o resto do quarto que está uma bagunça! Meu Deus, há muito tempo atrás a MTV, algum VMB distribuiu de presente essa mini televisão de tubo, inclusive e aí eu lutei a aula de adesivinhos fofos da minha época de criança, literalmente. Se você é mais ou menos da minha faixa etária, talvez você lembre de algum desses adesivos. A Vanellope. Aí que eu tenho um quadro que eu amo de paixão, que é esse vinil, que inclusive tem os dois lados, ó. Por isso que ele é de vidro, mas aí aconteceu esse problema, eles me botaram esse negócio aqui do outro lado, não dá para ver direito. Durante toda a minha adolescência eu adorava a role, a estética, a música, a Courtney Love, então eu comprei esse vinil e decidi emoldurar. Eu achei muito bonitinho, porque é meio gótico, né, essa moldura. Tem um desenho que eu fiz, First Kiss, que a menina tem uma tatuagem de unicórnio. Esse aqui uma amiga minha fez, da época que eu tinha a lojinha. Esse é um desenho que o Didi fez para mim, de mim mesma. Tem aqui um papelzinho do VBB de 2009, muito adesivos, presente do Alan, presentes, cartinhas de pessoas que eu amo de paixão. O Carnaval, o Recife, vários brinquedinhos da minha fase de criança que eu guardo, com muito amor e carinho, uma mini foto da mini marimão. Quem conhece esse desenho, pelo amor de Deus, você já é meu amigo. Rainbow Bright, amo de paixão. Sailor Moon Vintage, a época que eu tinha a loja. Esse era o meu primeiro cartão. Com uma arte que eu mesma fiz. Esse aqui é do show da Rihanna. O Navy brasileiro imprimiu um monte dessas notas. E aí no Beach Better Have My Money começou, tipo, um momento maravilhoso. Jogamos tudo isso para o alto e eu recolhi alguns que tenho guardado, de memória, recordação. Essa é a Marimão, de 2007. Com cabelo roxo. Eu, no Halloween, há muito tempo atrás. Maquiagem da época de MTV, show do Wizard, em 2005. O que tem aqui? Ah, Pearl Jam. Nossa, muito tempo atrás. 2005 também. Muitos shows bons em 2005. Mercado Mundo Mix era uma feira foda que, nossa, por favor, hashtag Volta Mercado Mundo Mix. Eu expunha no Mercado Mundo Mix, então, minha lojinha Marimão Stories estava presente lá. Aqui tem algumas coisas da minha época de faculdade de artes, não sei o que. O Mágico de Oz pra mim é, tipo, o filme que eu mais vi quando era pequena. Aí aqui pra cá tem algumas outras baguncitas, porque eu gosto muito de artes plásticas, fazer bagunças. Tem uns brilhinhos. Inclusive, vou fazer até uma transição agora. Saindo para o corredor. Ai, meu Deus do céu. Chega na minha sala. Esse daqui, por exemplo, é uma das coisas doidas que eu faço no meu ateliê. Que é esse chapéu que eu usei em alguns carnavais, inclusive. Deu bastante trabalho, porque ele era, na verdade, um chapéu de polícia. Que eu reformei completamente. E eu gosto muito. Esse aqui também. Oi, coelha, tudo bom? Esse aqui também é outra coisa que eu já me dei o trabalho de fazer. Eu andei viajando bastante. E numa dessas viagens eu fiz uma viagem com essa mala aqui, ó. Que é essa daqui. Ela é do tamanho de bordo. Ela é daquelas que, tipo, você não precisa despachar. Só que, gente, fala sério. Eu também, essa mala. Ela é muito minúscula. E essa de baixo, aqui, em comparação, é justamente a que normalmente eu levo. É tipo que viajou comigo para o Japão. Ela é quase da minha cintura, assim. É tipo gigante, mano, essa mala. E durante essa viagem foi tão, tipo, libertadora ao mesmo tempo viajar com pouca coisa. Que eu acabei, realmente, aprendendo a me desapegar muito. Então, isso também tem um pouco de influência nesse momento que eu estou vivendo. De desapegos. Quando a gente começa a organizar a bagunça, a gente tem que, basicamente, separar em dois grupos. Um grupo de coisas que a gente não consegue se desapegar de maneira alguma. Que tem alguma história. Que tem alguma recordação. Que tem uma energia mais afetiva, assim. Que aí eu recomendo fazer mais ou menos o que eu fiz aqui. Que é você organizar num painel, sabe? Numa maneira em que você dê valor a essas lembranças. Ao invés de largar tudo dentro de uma caixa. Meio que esquecer tomando pó. E as coisas que você quiser passar adiante. É super legal você fazer uma lojinha, por exemplo. O importante é não deixar a energia parada. E aí, não sei se vocês lembram, mas... Eu até falei para vocês que a Isa estava fazendo uma sessão de desapegos. Na lojinha do LX dela. E doando toda a grana para a ONG Teto. E aí eu olhei aquilo e falei. Ah, eu também quero. Pessoal do LX, já que a gente está fazendo essa parceria. Deixa eu fazer também igual. Também quero ter uma lojinha do Asparado para a ONG legal. Que eu gosto, que é a ONG Teto. Então a gente fez essa lojinha. Separei umas coisinhas daqui de casa. E saiba que se você estiver comprando essas peças. Não só você está ajudando a ONG. Mas você também está fortalecendo essa economia colaborativa. E um movimento bem mais sustentável de consumo.